Parabéns comandante, estás cada vez mais capacitado para gerir a tua casa inteligente. E está na altura de começarmos a falar de coisas mais avançadas. Mas não te assustes, porque se chegaste até aqui, então estás preparadíssimo. Título deste episódio, Python Scripts. O que é o Home Assistant? Python é a linguagem de programação que sustenta este software e é em Python que podes começar a escrever então os teus scripts. Quebras as limitações do motor de automações do Home Assistant e ganhas liberdade para fazer coisas mais complexas, tirando partido de tudo o que já tens integrado então no teu Home Assistant. Pode parecer complexo, mas começas simples e depois vais evoluindo. Naturalmente, vais precisar de ter noções de Python enquanto linguagem de programação, o que pode assustar alguns utilizadores. Mas é na minha opinião algo que todos devíamos investir algum tempo. Nos dias de hoje, saber os princípios básicos de programação é um investimento que eu acho que vale mesmo a pena fazer. Pode ser frustrante no início, mas estamos cá para ajudar. E se não sabes por onde começar, então eu vou deixar na descrição um link para um curso bastante completo, que te vai ajudar a dar os primeiros passos em Python. Vais ver que é surpreendentemente fácil. Mas agora, vamos à nossa instância Home Assistant, porque temos um add-on para ativar, comandante. Python Scripts. Bora! Agora, cá estamos nós. E agora para ativar então os Python Scripts, vês aqui a documentação oficial do Home Assistant e vês que tens que no configuration.yml escrever Python Scripts. É o primeiro passo. Vês aqui no nosso Visual Studio. Configuration.yml. Escreves Python Scripts. Está feito. E depois precisas de criar então uma diretoria Python Scripts debaixo do config. Por isso vimos aqui e fazemos nova folder Python Scripts. Está feito. Agora, por cada script Python vais criar um novo fecheiro e no fim a extensão é .py. Nós vamos criar aqui um novo fecheiro e vamos dizer hello world.py. Este é então o fecheiro onde vamos construir o nosso script Python. Antes, para que ele carregue toda a parte de Python, tens que fazer um restartzinho. Rapidamente, server controls, check config, tudo ok, restart. Ok, e agora que ele reiniciou, vamos aqui então ao Python Scripts ver o que é que eles te dizem. Dizem-te que tens 3 objetos principais para trabalhar nos teus scripts. O HASS é um objeto que tem toda a informação do teu Home Assistant. É com ele que tu consegues ir buscar o estado das duas entidades, chamar serviços para modificar esse estado ou fazer alguma ação. Depois tens o Data. O Data é, no fundo, um objeto que te permite enviar parâmetros de entrada para o teu script. Pões aqui e no teu script fazes data.get e dizes qual é que é a variável que queres ir buscar. Isto te permite dar algum dinamismo aos teus scripts. Eles funcionam dependendo dos parâmetros de entrada de maneira diferente. Depois tens o Logger, que no fundo é muito útil para despiste de problemas porque te permite escrever alguma coisa no Log. Seja um erro, uma informação, o que for. No momento de desenvolvimento eu uso sempre Logger.error quando quero ver, por exemplo, se a execução está a passar num determinado passo. Ou ver que valor é que uma determinada variável tem num determinado passo do código. Vamos então começar muito simples. Vamos voltar aqui ao Visual Studio, ao nosso ficheiro que criámos, Hello World, dentro da diretoria Python Scripts. E vamos então escrever o nosso primeiro Python. Vai ser só Error e vai escrever Hello World. Ou seja, a única coisa que ele faz é fazer uso daquele objeto Logger que vimos aqui. E põe ponto Error e manda uma mensagem a dizer Hello World para o Log do Home Assistant. É a única coisa que faz. Primeiro script Python. Feito! Fácil! Como é que chamas isto agora? Bom, existem várias formas. Quando tu instalas então aquele Python Scripts, uma das coisas que acontece é, há um novo serviço que aparece. Então se vires aqui aos serviços, aqui em Developer Tools, vês que tens aqui um Python Scripts Reload, que é o que precisa chamar sempre que querias então um Python Script novo ou apagas. Para ele é como o Restart, em algumas configurações do Configuration.yaml, o Python Scripts Reload, então também é preciso fazer sempre que querias ou apagas um script. Fazes Call Service e ele, então, a única coisa que faz é, faz o Reload de toda a parte de scripts. E depois, por cada script que tenhas, depois de fazer o Reload, vais ter também um serviço. Python Script e depois o nome do script que deste. Cá está o nosso Hello World. Podes ver que tu podes chamá-lo assim. Fazes Call Service, como um serviço qualquer do Home Assistant. Mas antes de chamarmos isto, vamos então ver aqui o nosso script. Podes ver que ele está a escrever para o Log. Vamos abrir o Log aqui embaixo no terminal para depois vermos o que é que aparece. Ele tem aqui um erro, error. Ok. Ele ia dar um erro, mas de qualquer forma assim fica bem. Ok. Aqui, se tu não tiveres o terminal aberto, podes vir aqui e fazes Terminal, New Terminal, e ele abre-te aqui embaixo, então, o Terminal. E depois vai abrir a barra config e o Log, há de estar aqui, é o Home Assistant Log. Ok? Vamos fazer um Tail-F e depois o nome Home Assistant Log. Tail-F, na prática, o que faz é pôr no ecrã aquilo que está a ser escrito no ficheiro, para tu veres em real time. Portanto, clicas aqui, podes ver que tem aqui uns warnings, das Enters, e agora vamos então chamar aqui com o Divella para Tools. Eu vou abrir aqui noutra tab, para tu veres. Vamos pôr este assim, ok? E este assim, para termos então aqui o Log e depois temos aqui o Service, que vamos chamar, Hello World, Call Service. Ok, estás a ver? O nosso script então escreveu no Log do Home Assistant, Hello World. Funciona, hã? O nosso primeiro script está a bombar. Uuuuh! Ok, e agora vamos fazer uso do segundo objeto que vimos, o Data, que é o que é para passar parâmetros de entrada para o teu script. Se vieres aqui, em vez de chamar diretamente o Log, fizeres nome igual a data.get e depois dizeres o nome da variável que há de ser nome, ele o que está a fazer é ir a este objeto procurar uma variável com o nome, nome. E depois põe o valor nesta variável que já está dentro do teu script, que te chama nome. Depois o que podes fazer é, em vez de dizer Hello World, dizer Hello e pôr mais nome. Ok? Assim ele vai concatenar os dois strings. Uma que está hardcoded aqui no teu script e outra que vem na invocação do parâmetro de entrada. Para isso, para chamarmos agora este script, temos que voltar a chamar o Reload, porque mudámos os parâmetros de entrada, então chamamos Python Reload. Ok? E depois voltamos a chamar então o nosso Hello World. Mas agora dizemos aqui que isto tem um Data, ok? E vai ter então uma variável nome que é do tipo jpombo. Ou seja, estou a criar uma variável de input para o script com o nome nome e cujo conteúdo é jpombo. Se eu fizer call service, vês que ele agora, então no log escreve Hello jpombo. Portanto, passámos de um script que dizia Hello World sempre, para um script que diz Olá a qualquer pessoa que tu queiras. Isto está a ficar mais dinâmico, não é? Bom, vamos ver então o terceiro objeto, que é o mais importante, que é o ASS. Para isso vamos usar o ASS para ir buscar então o estado de uma entidade que vamos passar como parâmetro. Em vez de passarmos um nome, vamos passar então o ID de uma entidade e depois dentro do nosso script vamos pedir ao ASS para nos dar o estado dessa entidade que depois vamos escrever para o log. Vamos lá, já tenho aqui o código feito então para ser mais rápido e aqui estamos a fazer então um data get de uma variável entidade que tem que ser passada então aqui no parâmetro quando invocamos o nosso script. Ele vai guardar aqui e depois vai chamar o ASS.states.get e vai-lhe dar qual é a entidade que quer o estado. E depois à frente .states. Se quiseres atributos em vez de estados, tens por ponto attributes e depois entre parênteses retos escreves aqui que é o nome do atributo que queres ir buscar. Se for o estado basta pôr .state e está a andar. Portanto, aqui recebemos como parâmetro de entrada a entidade, aqui vamos pedir ao ASS então o estado da nossa entidade e guardamos aqui e depois escrevemos no logger a entidade, o nome da entidade que foi recebida pelo script e depois mais 3 traços e mais o estado que ele consultou, ok? Portanto, para chamarmos temos que adicionar aqui então agora uma entidade, uma variável e pomos aqui o nome de uma entidade qualquer. Eu vou por exemplo usar aqui um switch que é da Shelly e está a controlar uma luz, portanto vou pôr aqui à frente e vou fazer call service. O que acontece? Deixa-me dar aqui enters. Ele está-me a dizer então que o meu switch, 3 tracinhos, está off. Boa! Se eu agora por exemplo ligar o meu switch, se eu vier aqui e puser isto on, o que acontece? Faço um call service e ele vai-me dar on. Portanto, já está qualquer coisa a acontecer. Falta usar então o ASS para chamar um serviço e tomar uma ação em cima da entidade. O que vamos fazer é validar se o estado deste switch é on, então vamos chamar o turnoff. Se é off, vamos chamar o turnon. Vamos fazer um toggle neste script. Ok, já coloquei então aqui o código e podes ver que continuamos a receber então a nossa entidade como parâmetro de entrada e depois estamos a fazer um if. Isto é Python, depois é só explorar as Python. Vamos a ver. Se o estado da entidade for on, então eu faço as.services.call e depois dou o domínio do serviço, o nome do serviço e todos os parâmetros que ele exige. No caso, estamos a fazer turnoff a um switch, por isso só precisamos enviar o entity ID. E que entity ID enfiamos? O que recebemos como parâmetro de entrada. E depois escrevemos no log. Desliguei o switch para sabermos que ele entrou então neste if e fez esta ação. Se não, tens o else. Se não for on, então provavelmente está off ou qualquer outro estado. Aquilo que ele vai fazer é o as.service.call. Vai chamar o domínio switch, vai chamar o turnon e vai novamente dar a entidade. Vai no log depois escrever liguei o switch. Atenção, isto pode ser muito otimizado porque nós não estamos aqui a ver outros estados. Por exemplo, o unavailable ou se a entidade que foi passada não existe. Mas é mesmo só para ter simples, para tu perceberes então a dinâmica dos três objetos que tens e como é que os podes utilizar depois nos teus scripts. Vamos ver isto a funcionar. Se eu vier aqui o call service, o que ele me diz é... Ok, faltam aqui dois pontos. Call service, o que ele me diz é... Liguei o switch, ok? Se eu fizer call service outra vez, desliguei o switch. E podes ver aqui, por exemplo, se nós fizemos aqui a refresh, ele neste momento está off, fazemos call service e vamos aqui fazer refresh e ele tem que passar para on. Ele está mesmo a ligar e a desligar a luz, ok? Portanto, temos um toggle configurado como um script. Recapitular. Tens o data, que é um objeto que te permite ir buscar parâmetros de entrada que são passados na invocação. Tens o logger, que é muito útil para fazer despiste e ver tudo como está a funcionar, porque escreve depois no log do home assistant. Tens o ask, que te permite ir buscar estados de entidades e chamar serviços. São os dois principais, permite outras coisas, mas muito provavelmente vais utilizar maioritariamente estes. Eu não disse que ia ser um passeio no parque? Bom, vamos avançar. Uma das coisas importantes a fazer é documentar bem os parâmetros de entrada que estás a dar a um script, porque daqui a dois meses já não te lembras do que fizeste e precisas então para o invocar de saber que parâmetros é que lhe tens que passar e como é que eles vão ser usados eventualmente. Para isso, se viés aqui, então, à documentação, vês que existe aqui um services, onde é que ele está, onde é que ele está, está aqui. Documenting your Python Scripts. O que acontece? Tens então um service.yaml, onde podes pôr toda a documentação do teu Python. Vamos fazer isso para o nosso script. Entretanto, vamos aqui, copiamos daqui que é mais fácil e vamos aqui então ao nosso Visual Studio. Vamos criar então o services aqui, fecheiros. Dentro do Python Scripts, crias então um novo fecheiro e chamas de services.yaml. E aqui dentro vais então documentar todos os teus scripts. Vamos colocar este e agora vamos pôr aqui o nome do script. Já vimos que é hello world.yaml. que deste no fecheiro.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yam Nome, isto a descrição do nome vai ser um nome para escrever no log, dizer olá, e depois podes por aqui um exemplo, o nosso exemplo é a jpombo. Depois vamos dizer que a segunda entidade que recebe então é esta entidade, e é então a entidade para fazer toggle. Como nós estamos a chamar o serviço switch, convém dizer o switch, porque aquele serviço depois só vai funcionar em entidades do tipo switch. O switch para fazer toggle. Exemplo, podemos até dar aqui este exemplo, o nosso switch, ok? Fazemos save. E agora vemos o serviço e fazemos então o python reload, call service, e agora vais ver o que é que acabaste de criar. É porque agora, quando vieres aqui então fazer o teu aloworld no python, deixa-me só escrever aqui, python aloworld, já nos chama aloworld, o nome do fecheiro continua aqui em baixo, mas agora chama-se toggle switch, foi o nome do olho deste, bem portanto mais simpático. E quando clicas, então já vais ter aqui na documentação, no front-end do Home Assistant, os parâmetros que ele aceita, a descrição e depois exemplos. E agora podes simplesmente fazer fill data e tens logo preenchido, pronto a chamar. Chamas e cá está ele, desliguei o switch, liguei o switch. Portanto, bastante útil fazer esta documentação. Assim que acabes o teu script, está todo testado, está a funcionar como tu queres, faz esta documentação. São 10 minutos que perdes, quando muito, mas depois podes ganhar muito tempo no futuro. E uma das coisas boas é que como isto está disponibilizado então como um serviço no Home Assistant, está automaticamente disponível para chamar-se em scripts e em automações. Podes, por exemplo, vir aqui, então às tuas automações, configurar automações, fazer add automation e começar do zero e dizer, ok, isto é um teste. Podes dizer que o teu trigger é qualquer coisa, ou seja, na altura de um timer, às 10 da manhã, todos os dias vais fazer toggle à tua luz. Então vês aqui, fazes call service e aqui vais ter o teu Python script, ok? Cá está aí o toggle switch e depois tens só que dar o data. Vais dar aqui o nome e a entidade. Bom, o nome anda aqui, não é bem preciso, mas pronto. Fazes save e podes ver que a tua automação, então todos os dias vais fazer um toggle a este switch às 10 da manhã e ele vai ligar ou desligar conforme estiver ligado ou desligado. Isto é muito poderoso porque tu deixas de utilizar os serviços que já estão no Home Assistant, podes começar a criar os teus próprios e codificá-los como tu quiseres. É completamente flexível. Podes, por exemplo, fazer aqui o run actions e vais ver então aqui no terminal que eu liguei o switch, ok? Chamas outra vez run actions e ele vai desligar o switch. Portanto, muito poderoso depois integrar scripts Python com automações. Ficas assim com uma forma muito poderosa de customizar os comportamentos da tua casa inteligente e tirar o máximo partido de todo o hardware que compras. No próximo episódio vamos ainda ver como podes depois utilizar a API do Home Assistant que já vem instalada e ativa por defeito para podes, por exemplo, trigar estes scripts não a partir de um serviço dentro do Home Assistant mas de fontes exteriores. Um dos exemplos são os assistentes de voz. Podes então trigar os teus scripts Python com os assistentes de voz. O que te vai permitir, por exemplo, pedir ao Home Assistant para fazer coisas completamente dinâmicas. E podes também, através da voz, passar os parâmetros através do tal objeto data para os teus scripts. Tal como fizemos agora a invocar o serviço direto no Home Assistant. Espero ainda lançar alguns vídeos com exemplos de Python scripts bastante úteis que eu utilizo cá por casa e que foram desenvolvidos por mim. Poderás reutilizar com os teus equipamentos. Por isso, subscreve se ainda não o fizeste. E já agora, se tu desse lado já usas os scripts Python e tens algum que queiras partilhar com o resto do pessoal entra no Discord, fala comigo que eu tenho todo o gosto no próximo vídeo e partilhar também os teus scripts. E pronto comandante, chega assim ao fim mais um episódio da série Home Assistant. Espero que te tenha sido útil e, se tivés dúvidas, aproveita para te juntar à comunidade do chat do Discord. Os links estão na descrição. Por lá falamos sobre Smart Homes, tecnologia, muito Home Assistant. Acabar com um agradecimento especial aos patronos deste projeto. Muito obrigado a todos. O giveaway de Agosto está quase a acontecer. E se também quiseres participar, já sabes, por 2€. Podes também ajudar este projeto a crescer e habilitar-te a ganhar o Shelly Motion Sensor. Custa cerca de 40€. As chances ainda estão altíssimas, porque somos 11 até agora. E há giveaways todos os meses. Obrigado e até ao próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho